Olá, tudo bem? Eu sou Marina Bernardi e hoje eu trago pra vocês como aliviar a dor através do toque. Hoje você vai compreender que geralmente uma crise de dor forte, uma dor insuportável, que a pessoa já não aguenta mais, ela tem muita relação com a solidão ou com uma separação. Eu me recordo há mais ou menos dois anos atrás, quando a professora Itziar Urubi vinha para o Brasil dar os cursos. Ela estava em processo de cura do corpo, porém tinha muitas dores desconfortáveis aí. Mas mesmo assim ela vinha para dar o curso aqui no Brasil. E quem a acompanhava era eu. Até durante alguns dias, porque a gente viajava pelo Brasil, né, para dar os cursos, e eu cheguei a dormir no mesmo quarto que ela. E eu acompanhei várias crises de dores dela. E uma coisa que a acalmava muito era quando eu colocava as mãos onde doía, né, no corpo dela. Então, o que que acontece aí? O toque, ele diminui muito uma dor que está em crise, uma dor insuportável. Não são todas as dores que vão melhorar, depende, cada dor é uma dor. Mas você pode tentar, se você tiver algum familiar, alguém que você goste com muita dor, você pode tentar fazer esse toque. E por que esse processo da dor alivia com o toque? Nas pesquisas de Dr. Hammer, foi descoberto que as pessoas que tinham um conflito de separação foram separadas de alguém muito querido. Ou, por exemplo, nesse caso, a minha professora estava longe dos familiares. Ela estava em outro país. E a pessoa se sente só. Querendo ou não, por mais que você tenha conhecido as pessoas que você gosta, mas acaba se sentindo só. E ainda mais no caso onde ela estava em recuperação de uma crise forte, de vários sintomas, onde ela tinha muita dor. Então, o caso acaba piorando aí. E nesse caso, então, por que que com o toque alivia? Justamente por isso. Quando a pessoa tem um conflito de separação, quando você toca, é como se a pessoa não se sentisse mais só. Ela sabe que tem alguém ali, você está tocando ela. E isso alivia a dor imediatamente. Então, sempre que você tiver uma pessoa com dor na sua casa, ou alguém que você conheça, toque essa pessoa, coloque a mão na dor dessa pessoa, onde ela está sentindo dor. Você devolve a presença a essa pessoa e a dor diminui. Eu lhe agradeço por você estar aqui assistindo esse vídeo. Assine o nosso canal do YouTube. Deixe um comentário aqui pra mim, falando de alguma experiência sua ou o que você achou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.